olá pessoal tudo bem com vocês gente e aí como é que estão os amigos aí espero que todos estejam bem nós aqui graças a deus estamos bem e hoje hoje estamos aí no morro gente iniciando um vídeo aqui no morro descendo aqui para almoçar eu acho que o almoço já está pronto gente não bradaram lá ainda mas eu acho que já deve estar quase pronto eu já vou descendo aqui com fome hoje o serviço rendeu gente graças a deus a gente trabalhar animado é outra coisa né olha só tá ventandinho aí vai ficar um pouco ruim é por causa do vento mas eu vou descer gravando um pouquinho aqui para vocês só um pouquinho só para aí depois que chegar lá embaixo a gente continua peguei cedinho aqui não tão cedinho mas na parte da manhã e não é me gambar não não é me gambar mas deu para trabalhar legal aqui e monta o serviço aí ó lá foi gente pessoal tem falado aí alguns comentários sobre máquina é roçar aqui com máquina e tal providencia a máquina para poder roçar eu tenho a roçadeira lá gente a maquininha para saber a mais um morro desse aqui gente não é possível até é possível sim mas é muito ruim para roçar com máquina né com roçadeira é muito íngreme e a gente sofre mais do que a força ainda e não sei se renderia muito também não eu não fiz a experiência né para roçar com roçadeira aqui mas acredito que não funcionaria não ó o coqueirinho quase morrendo tadinho no meio do do passe mas vai ficar bom gente aqui pois que formar tudo aqui ó a intenção é formar tudo esse morro e deixar bem bonitinho ó o gavião ah não um pouco passando por cima é só aqui ó os amigos entram aqui tá aqui vamos mostrar aqui ó a voltar aqui e mostrar que é braquearinho desse outro lado intenção é deixar dessa forma ali ó vamos vir aqui para vocês verem olha gente como é que tá aquela braqueária ali ó bonita aquela parte ali eu fechei né é foi no ano passado que eu tive limpando aquela área ali né e é fechei com um choque e semeei mais semente plantei lá para cima lá e tá bonito demais aquela face ali ó formou bem formada bem verdinho e é o meu sonho é olhar aqui nesse morro nesse morro aqui de frente com um rancho aí né e ver que eu ia ser morro verdinho também formadinho de braqueária né e se a gente tem um sonho para gente lutar a gente consegue né então aqui a gente tá lutando para formar o nosso pasto o meu sonho é ver bem tudo bem formadinho aqui tudo fechadinho de braqueária aí ó aqui hoje não tá aparecendo nada de braqueária não tem muda né no ano passado e as mudas salteadinha não saiu muito bem não o passo que mais tem aqui o capim que mais tem é um outro capim aqui tipo a um capimzinho fraco a gente não tá com pra animal pra equinos mas é muito fraquinho não aguenta muito ruimzinho não sei se é o aroana não sei se eu acho que deve ser o aroana até se eu não estiver enganado muito ruim e não pra gado não presta não muito fraquinho e nem os animais não aguentam olha vamos tomar uma água e agora cadê a garrafa ali ó garrafa d'água ali vamos tomar aí minha semente também né que acabou eu tô roçando aqui já jogando a semente né e eu acho que hoje eu não sei se eu me empolguei joguei mais semente ou se ou se eu fosse mais né quer dizer eu sei bem mais hoje porque a gente trabalhar animado é outra coisa como eu disse a família tá aí com a gente né então a gente trabalha bem animado né agora vamos descer lá o mocinho já deve tá pronto lá esperando né ou quase pronto aí eu vou descendo já chego lá já tá e já tá próximo para sair almoço já enche a barriga ó o gadinho no morro ali ó tá bem batido os morros aqui ó bem batido deles aquele de lá também tá bem batido só que essa parte de lá tem uma parte ali que eles não estão indo muito pra lá ainda não ainda tem pasto lá bom vamos descer lá embaixo gente aí lá embaixo a gente continua com vocês beleza aí mostrando as crianças lá e a esposa tá lá fazendo nosso almoço beleza bora lá e olá gente minha esposa acabou de bradar lá ó acabou acabou de bradar com a moça tá pronta desse bem na hora né olha só o sombrinho abençoada em ó que Deus foi oh já hoje eu tava trabalhando lá em cima e comecei bradar sai e pra gente trabalhar animado a gente dá uns brado né a criançada respondia lá embaixo e aí eu bradava e desbradava e eu falei dele foi isso lá em cima lá tirei um eito lá só no grito pessoal que trabalhava na roça aí sabe né que quando tinha bastante gente o pessoal trabalha para trabalhar animado é sempre bradando né pessoal que é antigo e que trabalhou na roça sabe que era desse jeito um brado outro responde e assim vai vai indo vai rendendo o serviço né e a graça deus olha que sombrinha boa gente olha que benção tá no solzão aí até agora aí quando chega na sombrinha dessa é uma alívio para o corpo eita maravilha que benção muito bom e aí ó a gente como é que tá ficando aí ó tá ficando bonito né depois de todo limpinho falta uma lasca linda aquela parte ali ó passar até lá em cima essa parte de cá já tá lá no assento lá em cima falta só a parte de cima lá e essa lasca quero ver se nessa semana a gente conclui aí agora lá e aí e aí olha aí olha aí gente tem que tá aqui ó olha aí a mascarada a milk e o neguinho aqui pessoal olha aí tem um bezerrinho da mocha ali também olha o tamanho que tá o bezerrinho da mocha gente bezerrinho aí a gente teve mostrando ele quando nasceu né olha o tamanhão que tá ele ele é arisquinho da gente não tem costume de ficar perto mas o neguinho é maior que ele eu desci para o almoço pessoal e na hora que eu desci eu tava fazendo o vídeo aí daí olha que eu cheguei no barraco ali no barraco no rancho né para almoçar minha esposa tava gravando eu chegando também daí eu não continuei o vídeo aí agora eu vim para arrumar aqui a água tava estourado e aproveitei para finalizar o vídeo aqui no final da tarde né e mostrar para vocês a milk a milk tá aí ó tá para o suguinho ela tava um verme acho aplicar um remedinho ó tem um garrotinho junto aqui com a mascarada acho que ele passou junto com a mascarada eu tô deixando eles passar aqui gente para eles comer um pouco da grama esse bezerro que ele ficou da mãe dele ele é bem arisquinho viu só ficou da mãe dele a mãe dele tá lá no morro subiu lá para o morro lá e ele ficou aí acho que ele se eu for para lá ele vai acabar correndo e passando aqui na verdade eles passam aqui embaixo do fio né também os bezerros passa embaixo do fio do choque a mãe dele já tá ali ó já foi para o morro e desceu ó já subiram e desceram a dengosa lá também lá atrás todos eles desceram gente ó eles estão bem bem é caseiro e caseiros né no caso eles estão ficando mais aqui embaixo todo dia eles descem eles estavam lá na hora que eu tava roçando né ó onde tava roçando lá gente olha lá como é que tá o nosso serviço nosso trabalho falta essa lasca aqui ó do lado de cá está atrás das árvores aqui e daí que ele é aquela parte de cima lá é um assento meio grande que tem ali ea viradinha para o lado de lá também tá tá indo hoje deu para tirar um eito bom lá né parte da tarde eu não fui gente tava muito quente demais aproveitei para ficar com as crianças e que hoje é o primeiro dia deles estarem aqui no sítio brincaram bastante no rio ali mas acabou a energia né é na parte da tarde desligamento programado para manutenção e com isso eu não tive fazendo o vídeo que eu tava sem bateria né aí voltou na parte da tarde ou a energia e a gente aproveitando aqui agora que temos uma carguinha no telefone celular aqui para continuar aqui o vídeo eles rebentaram aqui o o fiozinho do do choque aqui ó tá sem fio de choque aqui eles rebentaram porque na verdade tá desligado lá também né qual os gancinhos subindo ali hoje não coloquei salpos aqui o gado é empolgadinho aí foi por aqui já arrumei água foi por aqui só para vocês verem o gado vinha ao nosso encontro aí gente eles a gente vem a gente vai eles vêm de encontro com a gente são bem assim às vezes eles correm né aí chegando lá eu ó aí alguns deles correm eles ficam com medo da gente mas a mocha e algum outro vem de encontro chegando lá em cima daí ó ver se as crianças estão por ali gente vamos falar um pouco com eles lá certo aí gente ó o gatinho tá aí aquela vacona lá ó pretona lá pretona não né manchada cara manchada lá tá enchendo o brilho gente tá bem cheio no brilho dela hoje eles não vieram de encontro não então agora já ficaram meio meio receosos assustadinho quando a gente vai com o sal eles vêm de encontro com a gente finalzinho de tarde já a gente é agora sete sete horas sete horas já ó como é que tá agora refrescou hein agora tá bem fresquinho é uma delícia muito bom só muito borrachudo né olha o morro tá ficando bonito gente olha eu tô bem contente com o trabalho ali ó não vejo a hora de ficar bem formadinho lá a braquiária também tá verdinho daí sim daí vai ficar top né vai ficar muito bom e aí o boiado ó tão vindo ver se eles vêm e eles passaram para lá pastaram bem a graminha né deram uma parada legal ali o autorinho aí e tem boi descendo lá o morro ainda tem alguns lá ainda descendo lá e o branquinho lá descendo é um latinho de boi de gado bom em já a gente a graça de deus tá aumentando o rebanho né graças a deus vamos lá ver as crianças gente pessoal e que não e não e não acompanha lá no canal vida na roça família cordeiro minha esposa fez um vídeo lá hoje também na parte da manhã daí no vida que tá ficando na roça a gente tá postando cedo a gente tá postando a tarde a água tá já correu lá a gente Illnão quis aparecer não estão vergonhoso a não quero humğlato e daí aérea tom uma coco pior E daí, Hélito? Beleza? Beleza Ai, ai Cansei Vamos lá pegar o gato? Bora Cadê o laço? Não sei Vamos ter que laçar o touro lá É Não, é facinho É arisco? Não, é arisco, é brabo também Daí você laça ele E segura E eu vou ter que É Olha o touro Deixa eu ver aí, tentado Olha aqui, gente Olha o chorão Olha aí, pessoal Criançada aí, a minha esposa O que está fazendo, hein, amor? Estava conversando com ele Estamos aí É, né? Muito calor estava, né, Vitor? Misericórdia Olha lá, é, descendo o outro lá no morro lá, gente, ó Olha lá, em cima lá, o branquinho aparecendo lá Eu estou fazendo o meu, gente Hã? Quem que é? Não sei, acho que é a vaca É a vaca mais velha, a grandona Eu estou fazendo o meu, gente Tem boi para todo lado Eu estou fazendo o meu Está fazendo o meu Então, gente, quem acompanha lá no canal Vida na Roça Minha esposa fez lá o vídeo na parte da manhã E a gente está finalizando aqui na parte da tarde Eu estava descendo o morro, né? Mordei, você estava gravando, né? Daí eu parei Aí agora estamos finalizando Isso aí, pessoal Valeu Hoje, nosso dia foi bom, ó, o criançado, hoje Primeiro dia, hein? Primeiro dia, né? Não, 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 não Refrescaram bastante, né? Não, 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 não Foi no rio, Cris? Nadando Nadando? Nadou bastante? Aham Foi, nadou bastante lá, Elito, também? Aham, mergulhei, né? Lá do alto, lá, eu olhava eles brincando lá no rio Daí, a hora que eu voltei, de tarde, eles continuaram brincando Está fundinho lá A Clarice não entra, gente, na água lá Ela fica só no... Na beiradinha, só molha o pé Então não tem perigo, não Amanhã a gente consegue gravar eles lá no rio, lá brincando lá O quê? A pedra A pedra? Não Ela pega? Ah, o gatinho Ele pega Ele pega Olha o chorão aí, gente O pessoal gosta de ver o chorão aí, ó Só aparece quando está as crianças aí mesmo É um grude com as crianças, ó Que é carinho Que é carinho, né? Olha Ele é cego de um olho, gente Vamos finalizar então, pessoal Valeu, valeu Abraço a todos Valeu, gente Até o próximo vídeo Dá tchau aí, Clarice Tchau, gente Tchau, gente Deixa o like Deixa o like, gente Se inscreve no canal Aí, Clarice Muito bem Valeu, pessoal Compartilhe o vídeo Fala assim Manda o vídeo pra frente Que é o vídeo Vai frente Valeu, pessoal Abraço Olha o abraço Vem aqui, maninei Vem aqui, pai Oh, meu Deus do céu Abraço pro pai também Não, pai Não, pai Não, pai Não, pai Não, não dá Não cabe aqui Depois o pai vai lá No abraço Abraço coletivo Da Clarice Valeu, gente Abraço Agora eu já vou lá Abraço